Jovair é goiano de Buriti Alegre. Se mudou para Goiânia com 9 anos e aqui construiu sua vida com as oportunidades que a cidade ofereceu. É pai de filhos biológicos e de coração, um avô amoroso. Estudou em colégio estadual, se formou em odontologia. Tocou nas bandas marciais dos colégios e nas bandas de jovens solares e Goiânia show sim. É fã de Alan Jackson, Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, dos percussores do sertanejo Tunico Tinoco e das grandes duplas. Jovair é o líder nacional do PTB há 7 anos e durante todo esse tempo participou do conselho político de Lula e Dilma. Iniciou no movimento estudantil, lutou pela redemocratização do país, foi eleito vereador, deputado estadual e deputado federal por 5 mandatos. Criou o Parque Vaca Brava, foi responsável pelo maior índice de vacinação infantil quando foi secretário municipal de saúde, por colocar flúor na água de Goiânia e pela obrigatoriedade do exame do pezinho, que depois se tornou obrigatório em todo o país. Com as verbas que Jovair conseguiu para Goiânia, ajudou a construir as marginais Botafogo e Cascavel, Avenida Leste Oeste e Estação de Tratamento João Leite. É por isso que Jovair mantém mais que uma história de amor com Goiânia. É um sentimento enorme de gratidão. Obrigado. 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 Obrigado.